Vamos mais uma partida de... Eu vou estar jogando, mas eu sou meio noob, então bora pro noob! Ai, tá vendo essa nova versão? Vai ser, acho que é muito barato. Então eu vou ter que parar um pouco, porque eu tô com dor de garganta. Ah, esqueci. Escreve aí no meu canal, Pedro Henrique. Fazer um favor. Deixa, se inscreve, deixa 100 likes. Aplausos Mas... Aí tava no lobby... Aí, galera. Aqui eu tô de mapa, tô de mapa, né? Vou amar o meu mapa do tesouro. Aí tá vendo se ele vai trazer, acho que vai trazer uma versão bem daora. Eu sou meio iniciante. Aqui. Tem aliודה. Onde é? Esse pedaço vai trazer a baixa. É um trabalho da água cor Sic, por exemplo. Tiago,...? É um trabalho. Nós temos nessa hora e pra cá. Pôr... Idiota. É assim... Tenta que tenta poss já agora. Os dentes... Eu decidi a moto pelo meu mapa e me derramam as camas. Agora eu vou lá para o Peque. Vou meirei o meu colete. Vou meirei o meu colete para o level 4. Vou meirei o colete. Eu sou filho do PlayHard. Comenta aí para ver se meu pé é bom. Vou meirei o colete. Vá. Sinto-ten. Ficou. 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 Vamos lá. Vamos lá.